Eu conheci essa pessoa na boate, eu saí com ela e ela tava num grupo, mas eu tive só contato com essa pessoa, né? Saí pra me divertir. Tava com esse homem. É, não, saí pra me divertir, conheci ele lá. E lá a gente trocou beijo e a gente resolveu, ele me chamou pra ir pro hotel. Sim. Falei que ia pro hotel com ele, mas se eu levasse o meu amigo que tava comigo. Ok. E aí a gente, né, ele topou, a gente foi, quase chegando perto do hotel, ele falou assim, você pode pedir Uber pro seu amigo ir embora? Eu falei, não, mas ele vai me esperar porque eu moro longe, eu não conheço nada aqui. Aí ele falou assim, não, não precisa, pede pra ele ir embora. Eu já achei estranho, mas... Acabou que... É, acabou que eu... Ah, ele deve estar... Decidiu isso. Tudo certo. E aí, eu pedi pra ele ir embora, ele ficou até chateado comigo. E a gente subiu pro quarto. Tá, e vocês estavam no quarto, até então ele tava sendo... Não, subiu pro quarto, fui pro banheiro, né, logo já pra tomar um banho. E ele veio logo em seguida. Certo. E aí já começa, né, que em questão... Eu já pergunto, que ele já chega já... Já, né? Pelado. Sim. E eu já pergunto dele se ele tem preservativo. Justo. Ele falou que não, não, que não... Ele deu a entender que não ia penetrar, não ia colocar. Sim. Eu falei sim, aí ele vem pra tomar banho comigo e ele encaixa a... Ele se encaixa. O braço dele em mim e questão de segundo. Um, dois, três. Quando viu, já tava. Já, já, já sai, já ejaculando. Tudo errado. Tudo errado, eu já frustrada. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque eu fui pra... Deu tempo nem de pensar. Eu conheci a pessoa, senti a atração e eu queria tomar um banho, ter uma noite maravilhosa e acabou. Aí nisso já tem alguém batendo na porta, né? E você se vestindo naquela correria? É, eu sabia que poderia ser algum dos amigos e eu falei assim, não abrem, porque eu vou colocar roupa. Não abrem. Sim. Ele olhou assim, nem ligou mais pra mim, aí eu já me senti, eu falei, já abriu a porta e os dois já entraram em seguida pro banheiro pra tentar alguma coisa. Gente, três homens que covardia, né? E aí começa. Que covardia. A gente tem imagens do hotel. Isso hoje em dia não sai desapercebido, porque tem imagens de quem entrou, quem não entrou. Não é assim. Os homens tem que ficar bem espertos, porque tem câmera pra tudo quanto é lado. Eu não entendo como eles continuam fazendo isso. Sim. É muito interessante que as pessoas acabam julgando a mulher. Por que que ela subiu pro quarto? Porque ela quis. Porque ela pode. Porque, né, a pessoa... Você foi julgada? Você sentiu o julgamento? Sim, porque ela saiu, se ela é mãe, que eu sou mãe de duas filhas. A mãe não pode sair. Porque ela saiu, porque ela não tava em casa com as filhas, porque ela foi pra uma boate. E por que ela foi pro quarto dele? Porque ela topou ir com o cara pro hotel, sendo que ela não conhecia, conheceu ele lá. Você acredita. Então, vai rolando. O julgamento contra a mulher sempre. A gente tem que entender que a mulher tem o mesmo direito que o homem. Se ela quiser transar, se ela quiser fazer amor com uma pessoa, agora, o não é não em qualquer momento. Gente, eu fico assim, abismada, sabe?